A Rádio FM Assembleia, noventa e seis vírgula sete, apresenta, programa Marcelio Lima Verde, com Kézia Diniz. E no programa desta terça-feira, dia primeiro de agosto de dois mil e vinte e três, a gente conversa com o radialista Emanuel Freire, que explica por que os bancos não podem envolver seguradoras ao conceder empréstimos para PCDS, no quadro em defesa dos seus direitos. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa e hoje tem Espaço do Empreendedor. A gente conversa com a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desi Remota, e ela fala sobre a participação feminina no mundo dos negócios. Tem entrevista com a gestora de economia criativa do Cebrae Ceará, Catileia Guedes, que detalha o lançamento da Festa da Literatura de Cordel. A gente conversa também com o diretor do Departamento Legislativo da Assembleia Legislativa, doutor Carlos Alberto Aragão, que fala sobre o retorno das sessões plenárias após o recesso parlamentar. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou a Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. E para participar do programa Nacélio Lima Verde, com alguma sugestão, é só você mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia. Em defesa dos seus direitos. E no quadro de hoje, o radialista Emanuel Freire explica por que os bancos não podem envolver as seguradoras ao conceder empréstimos para os PCDS. Emanuel, primeiro, eu quero agradecer a sua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Conta pra gente esses detalhes, Emanuel. Bom dia. Muito bom dia a você, Kézia. Bom dia aos amigos. Se acompanham o programa Nacélio Lima Verde da FM Assembleia Legislativa. É, Kézia, vamos começar o segundo semestre, né? Já abrindo aqui com essa importante informação para todas as pessoas que nos acompanham através do rádio, através das plataformas sociais. Pois é, Kézia, muito tem se reclamado, principalmente as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência auditiva e deficientes físicos, né? Eu creio que de repente se vê num aperto e por conta de estar financeiramente em baixa, acaba que recorrendo a esse tipo de empréstimo. Então, para os que conseguem ler, de repente a letra é tão pequenininha, geralmente contrata, não sei por que que essas letras são tão pequenas que acabam sendo de forma despercebida por parte do contratante do empréstimo. E no caso da pessoa com deficiência visual, geralmente o banco acaba fazendo o empréstimo e vem aquela velha desconfiança no final do mês. E aí a pessoa, tanto seja PCDs ou não, acabam, nossa, mas peraí, por que que no meu consignado está vindo este seguro de vida, seguro esse que eu não autorizei? De repente você autorizou, mas lamentavelmente faltou a comunicação do funcionário que acabou então concedendo, que acabou então fazendo com que você tomasse aquele dinheiro necessário como empréstimo. E é, na verdade, um absurdo, porque geralmente o seguro, ele é uma quantia de uma certa forma que compromete o orçamento mensal de quem tomou aquele empréstimo do banco. Mas, Kézia, a novidade é que este empréstimo é, aliás, este seguro é posto em prática, mas ele é inconstitucional. E a pessoa que vai, de repente, receber esse tipo, vai fazer esse tipo de empréstimo, ele precisa ser comunicado pelo banco, segundo a lei, segundo o artigo 39 da lei 878, é, 878, do ano de 1990. É uma lei antiga, mas está em vigência. O funcionário que vai, de repente, conceder esse empréstimo para o banco que ele está contratado, para a pessoa que está contratando, ele precisa informar que há esse seguro. E cabe a pessoa que está contratando o empréstimo recusar ou aceitar. É opcional, Kézia. Emanuel, e na abertura do programa, eu falei pessoas com PCDS, né? Mas é... São pessoas com deficiência, mas a sigla nem é PCDS, né? É PCDS que você falou. É PCDS. É PCDS. E para quem está acompanhando o nosso programa e não sabe a sigla que significa pessoas com deficiência, é isso que o Emanuel... É porque a gente escreve PCDS, né? Para ficar PCDS. Exatamente. Eu lendo aqui, né? Acaba que todo mundo se enganando. Exatamente. E aí por isso que é importante a gente trazer a informação correta, né, Emanuel? Porque às vezes... Perfeito. Principalmente quem não está habituado com essas siglas, enfim, é importante a gente trazer essa informação correta e a gente pontua aqui justamente para ficar mais claro para quem está acompanhando o nosso programa. Agora, Emanuel, como todo consumidor, né, que se sente... E essa questão de empréstimos vem gerando muitas reclamações aos órgãos de defesa do consumidor, já teve questão que foi parar, inclusive, em delegacia, né? Como é que as pessoas com deficiência, a quem é que elas devem recorrer no momento em que elas entendem entendem que estão sendo lesadas de alguma forma ali? Busca os órgãos de defesa do consumidor? Como é que faz para fazer, registrar essa ocorrência? Não só as pessoas... Não só os PCDs, né? As pessoas com deficiência e também, de repente, você começa a observar no empréstimo de... no empréstimo de um idoso. De repente, o idoso começa a observar nossa, está vindo aqui algo que eu não contratei. Aí, o que que acontece? Você precisa descobrir, Kézia, o que é o pior, que geralmente essas seguradoras, elas ficam bem ocultas, não vem telefone, não vem nada. É diferente... Nem aqui no estado do Ceará, eu estou falando aqui para o estado do Ceará, mas sei que estamos sendo ouvidos em todo o planeta Terra, mas geralmente nunca é uma seguradora do seu estado. É, geralmente, seguradoras de estados diferentes. Eu não sei por que os bancos fazem com que fique bem complicado. E aí, o que que acontece? Você descobre a seguradora e aí comunica que não quer mais que a seguradora faça esse tipo de cobrança. Você não pode suspender essa cobrança. Você precisa comunicar à seguradora que não quer mais ser cobrado por isso, porque é lei. Você vai ter que explicar que acabou, então, assinando o contrato de empréstimo e que, infelizmente, não havia um contrato extra para que você assinasse, liberando ou não, esse seguro no seu empréstimo, no seu desconto lá no fim do mês. Aí, se por acaso, a seguradora não fizer a suspensão daquela cobrança, você vai ter que recorrer ao PROCON aqui no estado do Ceará, da Assembleia Legislativa, ou nos demais PROCONs das cidades onde você mora ou onde você está próximo. Por exemplo, quem está em Merboca vai ter que recorrer a Sobral, quem está no Cariré recorre a Sobral, quem está, digamos assim, em Missão Velha recorre a Juazeiro e lá o PROCON ou da Assembleia para quem mora em Fortaleza ou da Câmara de Vereadores e dessas cidades vai exatamente fazer com que essas seguradoras parem de lesar as pessoas que acabaram tomando esses empréstimos para resolverem suas situações e que, de repente, acabaram tendo que, lamentavelmente, tendo esta dor de cabeça de fazer com que esses seguros possam ser jogados fora do empréstimo que foi feito. Inclusive, até essa seguradora pode, de repente, indenizar caso seja comprovado que a pessoa que tomou o empréstimo acabou não concedendo esse tipo de seguro dentro do seu benefício. Importante ficar sempre atento porque sempre tem ali uma cascazinha de banana, para poder, iludibriando a gente, a gente, às vezes, contrai um empréstimo, faz um financiamento, não sabe nem o tanto de penduricalho que tem ali, eles vão realmente colocando, a gente precisa estar atento. Então, super importante esse esclarecimento que o nosso Emanuel Freire trouxe aqui para o programa. Emanuel, muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo, já fico ansiosa aqui pela próxima participação. Pode falar. Eu vou deixar uma última dica para as pessoas que são aposentadas e também para quem, de repente, tem idoso aposentado e que esse, esse é sempre bom você ter, a pessoa idosa, ter alguém de confiança para fazer com que lá no aplicativo dessa pessoa de confiança haja o banco, o aplicativo esteja lá no celular dessa pessoa. e mesmo que você disponha do seu celular, olha, verifica o extrato do teu banco, tanto no período da manhã, que é exatamente quando é comunicado que vai vir uma cobrança lá no teu benefício, ou, e à tarde também, que é exatamente o tempo que você vai ter que por meio do atendimento bancário pelos fones fáceis da vida, fazer com que você possa suspender até 4 da tarde, até 4 e 30 da tarde, esse tipo de cobrança, porque depois de 17 horas, caso você, infelizmente, detecte algo que não está batendo com o teu benefício, uma cobrança indevida, após as 17 horas, infelizmente, não pode mais ser feito. O banco não tem mais como fazer porque já foi dado o direito de ser cobrado, mas até 4 e 30 da tarde você pode sim fazer com que essa cobrança indevida não seja efetuada dentro do seu benefício que creio ser tão suado para que os custeios da sua vida sejam costumeiramente tocados durante o dia a dia. Kézia. É chuva de dica aqui que a gente está recebendo com o Emanuel Freire. Emanuel, obrigada, já estou ansiosa pela sua próxima participação, bom dia para você. Feliz semestre e um ótimo dia para todos que fazem a programação da FM Assembleia e o programa na Série Lima Verde e todo o público ouvinte. Bom dia, Kézia. Bom dia, esse foi o radialista Emanuel Freire que participa aqui do programa na Série Lima Verde no quadro Em Defesa dos Seus Direitos. Agora, 8 horas e 18 minutos. Temos direito à vida, trabalho, justiça e educação Esporte, lazer e cultura Igualdade social enfim A deficiência não é um problema O seu preconceito sim Não queremos discriminação Queremos respeito e conscientização Um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim A deficiência A deficiência não é um problema O seu preconceito sim Dignidade, trabalho oportunidade enfim A deficiência não é um problema O seu preconceito sim A deficiência não é um problema O seu preconceito sim Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Entrevista O SEBRAE em parceria com a Academia Brasileira de Letras lança amanhã a programação da Festa da Literatura de Cordel e quem fala um pouco melhor sobre esse assunto pra gente é a gestora da economia criativa do SEBRAE Ceará Catilé Lé Guedes que já está na linha com a gente a quem eu agradeço a participação Catilé, seja muito bem-vinda ao nosso programa Muito bom dia Olá, bom dia a todos Bom dia, Kézia Bom dia, Catilé Conta pra gente como é que surgiu essa parceria entre o SEBRAE e a Academia Brasileira de Letras Isso SEBRAE e a Academia Brasileira de Letras com o objetivo de estar promovendo e celebrando a nossa literatura de cordel que é bem forte aqui no Nordeste estão promovendo esse evento que é uma festa literária do cordel Amanhã, Kézia, é só o lançamento da festa é só pra ficar com aquele gostinho Amanhã, o lançamento da festa vai acontecer aqui no SEBRAE no dia 2 de agosto às 14 horas o nosso auditório que fica localizado na Múcia Otavosa Catilé, e qualquer pessoa pode participar? Tem que fazer uma inscrição? Como é que vai funcionar? Bom, qualquer pessoa pode participar A gente está com inscrição prévia através do nosso Instagram tem um linkzinho que a pessoa pode entrar e fazer sua inscrição mas se ela não conseguir ela pode vir Hoje o nosso convite quer dizer, é para aqueles que além de empreendedores são artistas porque todo cordelista ele é um artista e aí quem tem também interesse no tema professores além dos cordelistas esse evento também é voltado para os empreendedores da economia criativa que se interessam pelo tema e também para professores A gente está conversando com a Catilé Guedes que é gestora da economia criativa do SEBRAE Ceará e ela está falando para a gente sobre essa parceria entre o SEBRAE Academia Brasileira de Letras e o lançamento da programação da Festa da Literatura de Cordel Catilé, quando eu vi essa pauta aqui no nosso programa eu fiquei pensando poxa, que bacana porque hoje em dia a gente tem é uma explosão de informações é seriado é tudo na palma da mão e tecnologias e redes sociais mas muita gente ainda mantém essa paixão por tradições que são tão nossas e uma delas é a literatura de cordel eu queria que você falasse para a gente sobre esse envolvimento como é que tem sido essa relação com as pessoas que fazem cordel nesse mundo em que a gente vive em que tudo é tão rápido tudo é tão rede social queria que você falasse para a gente como é que está essa relação isso o nosso objetivo é exatamente estar valorizando a cultura fazer esse resgate da cultura os cordéis são aqueles livrinhos que a gente encontra nas feiras que eles contam às vezes histórias de amor são aventuras às vezes são aquelas cutucadas aquelas críticas sociais lendas trazem temas históricos também e aí através do nosso evento a ideia é justamente estar fazendo esse resgate da nossa cultura que é tão importante eles são chamados cordéis quer dizer porque antigamente eles eram vendidos em cordas mesmo era um pregadorzinho pendurado nas feiras que você ia lá escolher aquele que ele interessava o nosso evento também ele traz ele está dividido em três temáticas a gente está trazendo a temática da educação que é justamente como pode ser utilizado o cordel na educação seja na promoção da leitura da escrita na valorização da nossa cultura cordel e oralidade que você vê hoje os repentistas a forma como o cordel é feito ele está totalmente associado com a forma como ele vai ser lido os poemas eles são compostos já pensando em como eles vão ser recitados e a economia criativa porque o Sebrae a gente está sempre atrelando a questão do empreendedorismo a questão da geração de atividade econômica geração de renda então de que forma esses cordéis podem gerar renda para quem está vendendo para quem está comercializando para quem está fazendo o desenho da xilografura da capa então a ideia é realmente que a gente fomente os negócios que são a partir do cordel Catilé eu vendo aqui lendo o seu nome e o meu nome também não é um nome muito comum as pessoas sempre me perguntam de onde é que vem o Kézia eu queria saber de onde é que vem o Catilé porque eu já imaginei um cordel com uma personagem encantada ali chamada Catilé de onde é que vem esse nome o meu nome se você olhar até a escrita ele é Catilé não tem o i depois do t a gente nordestino eu mesma falo que meu nome é Catilé mas a pronúncia correta dele é Catilé e meu pai escolheu ele ele era engenheiro agrônomo mas era uma rosa é uma orquídea que tem esse nome você encontra existem várias espécies e meu pai escolheu baseado na orquídea o meu nome que lindo realmente dá pra virar um cordel viu Catilé com certeza bem bacana já fica a dica aí pra quem for pra festa da literatura de cordel já de repente uma inspiração eu quero te agradecer muito pela participação pela simpatia aqui em participar do nosso programa e queria que você deixasse aqui um convite final pra que as pessoas participem dessa do lançamento da programação eu vou deixar meu convite final lendo um cordel aqui que foi feito exatamente pro lançamento do evento pode ser? claro pronto no dia 2 de agosto nosso povo todo atesta no auditório do Sebrae o cordel fará a festa prestigiem nossos poetas com suas rimas seletas vem aqui que a hora é esta o cordel é cantoria verso bom e declamado este gênero literário ao público será mostrado folheto livre gravura chega aqui faça a figura pois é nosso convidado esse cordel é lindo né é do poeta Clebson Viana ele vai estar inclusive presente no nosso evento então faço convite para todos estarem aqui a partir das 14 horas no Sebrae no auditório do Sebrae Ceará que fica aqui na Monsenhor da Bosa número 777 maravilha Cateleia muito obrigada pela sua participação a Cateleia é gestora de economia criativa do Sebrae Ceará fez aí esse convite em forma de cordel não poderia ser melhor fiz até aqui a sonoplastia daquele é bem antigo né mas obrigada viu Cateleia pela sua presença pela sua participação na verdade fica o convite eu espero que seja um momento de muito sucesso e de muito festejo da nossa cultura das nossas tradições bom dia pra você obrigada bom dia a todos agora 8 horas e 26 minutos meu pai na época falava que estudo não era tudo mas é sim porque nós sem ser alfabetizados que mundo nós busca que qualidade de vida nós busca a alfabetização é uma porta de acesso a socialização e a cidadania abre caminhos para que pessoas como a Zeild tenham mais liberdade e autonomia alfabetizar para ler o mundo uma parceria Rádio Senado apoio Rádio FM Assembleia 96,7 espaço do empreendedor E no quadro de hoje a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará Desi Remota fala sobre um assunto que a gente gosta bastante ela fala sobre a participação feminina no mundo dos negócios as mulheres que vem se destacando cada vez mais e mais esse ano de 2023 foi um ano em que as mulheres assumiram o protagonismo em várias áreas a gente está inclusive vivenciando um momento agora de Copa do Mundo feminina de futebol em que as mulheres também têm se destacado mas a gente quer saber como é que está a situação dessa participação feminina no mundo dos negócios e daqui a pouquinho a gente vai conversar então com a Desi Remota para ela destacar o que a gente tem aí de novidade sobre esse assunto ela que é economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia aqui do nosso Ceará antes da gente conversar com a Desirê a gente passa uma informação para você de utilidade pública a Prefeitura de Fortaleza prorrogou o atendimento na unidade móvel do desenvolvimento econômico que está no bairro Serrinha esse atendimento foi prorrogado até sexta-feira a unidade da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico oferece serviços voltados para os empreendedores e trabalhadores o atendimento ele acontece de oito horas da manhã portanto já começou e vai até o meio dia aí tem aquela paradinha para o almoço e retoma uma hora da tarde e segue até as cinco horas da tarde lá no local lá na Serrinha a população tem à disposição ações de formalização de negócios capacitações consultorias atendimento ao empreendedor e ao empregador também orientação profissional busca por vagas de emprego e acesso ao crédito orientado por meio do programa Nossas Guerreiras que é um programa mantido aqui pela Prefeitura de Fortaleza além disso os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão disponíveis para a elaboração e emissão da declaração anual de faturamento do microempreendedor individual é declaração do MEI que muita gente tem dificuldade de fazer então é possível você também solicitar pedir esse apoio pedir essa ajuda para fazer a declaração do MEI além de conceder também informações sobre programas como Fortaleza Capacita e o Fortaleza Mais Futuro depois desse atendimento que foi prorrogado fica até sexta-feira lá na Serrinha o equipamento seguirá para outros bairros mediante solicitação da comunidade e também das lideranças comunitárias agora sim a gente vai conversar com a Desirê Mota que é economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará ela que fala para a gente agora sobre participação feminina no mundo dos negócios Desirê quero agradecer muito a sua participação seja bem-vinda ao nosso programa bom dia o que é que você destaca sobre esse assunto Kézia bom dia bom dia o nosso retorno da FM Assembleia parabenizar também a entrevista da Catlea nossa colega do Sebrae não sei se você sabe mas trabalhei lá durante 29 anos fui servidora estou saindo no PDI no plano de ligamento incentivado e falar também sobre a economia criativa é muito interessante para o mundo dos negócios mas vamos lá falar sobre a participação nossa feminina como é que está esses dados ali na realidade sim nós enquanto mulheres nós representamos em torno de 34,4% como donas de negócio e perfazendo aí um total somando os homens e as mulheres 30 milhões segundo esses dados do IBGE e aí Kézia a participação nossa tem sido mais no setor de serviço e comércio quais são essas atividades que a gente realmente tem procurado atuar eu diria que seria relacionado a questão do cabeleireiro tratamento de beleza a parte de comércio de vestuário serviço de buffet serviço de comida preparada que hoje as pessoas estão usando estão utilizando muito desse serviço em função da gente não ter mais aquelas secretárias do lar o comércio de produtos farmacêuticos cosméticos perfumaria e confecção sob medida então assim as mulheres tem procurado enfatizar os negócios nessas áreas e realmente são áreas que hoje decorrente aí do eu diria do processo que a gente vivencia pós pandemia e também por a questão de que nós temos essas habilidades voltadas para a questão da gastronomia e da própria confecção esse é o ponto forte nosso e um outro ponto que é interessante a gente ressaltar que são dados também representando a economia que em torno de 30% do PIB é ocasionado por essa por essa renda que a gente traz aí para os negócios porque no momento em que as mulheres elas estão na ativa elas geram também emprego oportunidades até para outras mulheres e isso faz com que cresça cada vez mais a inserção da mulher no mercado de trabalho um outro ponto que é só para a gente assim finalizar a questão de dados econômicos existe uma pesquisa inclusive feita pelo próprio SEBRAE que é o GEM que é uma pesquisa global de monitoramento do empreendedorismo e o Brasil é o sétimo país com maior número de mulheres empreendedoras então nós não estamos aí tão ruim no ranking não eu diria isso Zirê a gente na verdade de muito tempo já mas a gente foi quebrando barreiras a gente tem discutido essa questão do empoderamento da participação da mulher e esse ano em especial a gente teve muita discussão sobre esse papel da mulher o papel em que ela deve estar que ela quer estar e que ela pode estar mas eu sempre penso que a gente vive numa cultura que tem a mulher também como o papel primordial de ser a dona de casa de cuidar da família então mesmo a mulher que vai empreender que vai para o mundo dos negócios ela em muitos momentos ela sente aquela obrigação de chegar em casa e ver como é que está se a criança se alimentou como é que está o marido vai jantar o que estou falando obviamente mulheres casadas como é que vive hoje você que tem tanta experiência como você disse trabalhando no SEBRAE 29 anos é conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará com essa sua experiência o que você pode dizer para a gente dessa evolução e como é que a mulher hoje no mundo dos negócios como é que ela consegue de uma certa forma se libertar dessa pressão que existe da gente ser tantas coisas ao mesmo tempo e a gente consegue inclusive ser tantas coisas ao mesmo tempo na realidade essa questão do empoderamento das mulheres inclusive por meio do trabalho ela tem ocupado eu diria o maior espaço no mercado tanto na questão voltada para a fala a questão das próprias experiências e opiniões hoje existe muitas redes desse movimento em favor da mulher foi criada e a secretaria da mulher no governo também nós temos no governo do estado governo federal então isso são políticas públicas que são geradas decorrentes desse movimento eu diria da inserção maior da mulher no mercado de trabalho a mulher tem essas responsabilidades dentro e fora de casa ela tem que realmente monitorar isso aí no sentido de como ela fazer isso de uma melhor forma mas eu diria Kese que essa questão da inserção da mulher e com essa questão da divisão a própria pandemia nos trouxe esse olhar de poder trabalhar em determinadas atividades no home office e nessa questão do trabalho do home office isso trouxe para a mulher algumas vantagens porque a mulher é uma pessoa que realmente tem muita disciplina ela tem muito comprometimento ela vai atrás dos resultados ela se planeja para essas atividades e no home office possibilita muitas vezes ela fazer essas duas atividades com mais maestria eu diria então assim o que está acontecendo hoje é que o trabalho de uma forma geral ele está dando oportunidade para as mulheres também crescerem para altos cargos de liderança antigamente a gente tinha uma certa dificuldade existia toda essa questão de equiparação do trabalho do homem do trabalho da mulher mas ao longo do tempo a gente observa que hoje nós temos no governo do estado um número significativo de secretariados em alto escalão que são mulheres então as competências as habilidades os comportamentos das mulheres estão fazendo com que elas realmente consigam se inserir e ao mesmo tempo saber fazer essas duas coisas e tem também não adianta a gente deixar de lado os homens também estão contribuindo vamos lá os homens também estão cuidando de casa antigamente os homens não faziam nenhuma atividade quando chegavam em casa do seu trabalho hoje a gente observa que eles estão dividindo isso com as esposas com companheira enfim então assim é muito importante a gente ressaltar esse dado no sentido da colocação aí da ascensão funcional que as mulheres estão ocupando nos carros de liderança Desi reagradeço muito a sua participação e já fico ansiosa obviamente pelo nosso novo encontro começando aqui recomeçando os trabalhos começando esse segundo semestre e eu espero que ao longo de 2023 a gente tenha muitas conversas como essa para falar sobre o mundo dos negócios sobre empreendedorismo sobre coisas boas e positivas para todos os nossos ouvintes muito obrigada e muito bom dia obrigada Kézia é sempre um prazer falar com vocês e um bom trabalho e uma boa semana a gente agradece a Desirê Mota que é economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará e participa do nosso programa no quadro Espaço do Empreendedor agora 8 horas e 37 minutos e a gente vai conversar com Silvio Augusto que fala ao vivo aqui da Assembleia Legislativa bom dia Silvio bom dia Kézia bom dia a todos estamos aqui no hall expositivo da Assembleia Legislativa onde acontece a exposição Caminhos da Memória do Memorial de Antônio Pontes Neto aqui da Assembleia estamos aqui com o historiador Vitor de Oliveira que é historiador do Memorial vai falar até quando prossegue essa exposição que começou no dia 11 de junho e o que é que ela oferece aqui para o público bom dia Vitor bom dia a exposição Caminhos da Memória ela vai ficar exposta até o dia 11 de agosto a exposição está muito bonita ela está reunindo objetos pessoais de parlamentares fotos históricas da casa do memorial e também documentos históricos né então é uma exposição que assim sou suspeito a falar mas que está de encher os olhos outro aspecto interessante também é que a exposição ela recupera a história do memorial né esse importante equipamento cultural aqui da casa ela faz essa recuperação e também homenageia o idealizador do memorial do próximo de ordem e a primeira dama da casa Cristiane Leitão ela traz todo no resgate da política do estado do Ceará isso também né não deixa de fazer essa reconstituição um pouco da história política do nosso estado ao contar sobre ao contar sobre a história do memorial e também falando né indiretamente sobre a história política a história legislativa né essa exposição ela foi toda preparada pela equipe do memorial mas realizada também pelo doutor Osmar de hoje foi muito tempo né o coordenador da equipe exatamente né o doutor Osmar foi o idealizador do memorial e por muitos anos o presidente então ele não deixou de estar na elaboração dessa exposição né nos ajudando foi uma troca mútua inclusive há objetos na exposição que são são objetos pessoais do doutor Osmar né diplomas as medalhas também que são muito importantes que ajudam a contar a trajetória dele enquanto um importante personagem político da história do legislativo cearense A exposição é aberta ao público e qual o horário que funciona qual o horário que o público vê a Assembleia Legislativa para visitar aqui a exposição Caminhos da Memória A exposição ela está o horário de funcionamento vai das oito às dezessete como a gente já mencionou aqui e vai até o dia onze de agosto né então quem quiser vir conhecer um pouco mais sobre a história do memorial sobre a história do doutor Osmar da doutora Cristiane Leitão então pode vir pode vir conferir que realmente está muito interessante e além disso quem vier a Assembleia também pode visitar o espaço memorial que também tem todo o material não é todo um acervo da política do Ceará exatamente né pode aproveitar para conhecer o memorial um espaço interessantíssimo que contém objetos interativos e tem ainda a oportunidade de fazer uma visita mediada com nossos mediadores que enriquece ainda mais essa visita né esse passeio histórico muito obrigado conversamos com o estereador do memorial deputado do Ponte Neto Vitor de Oliveira falando sobre a exposição Caminhos da Memória que acontece aqui no rol expositivo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará a de afirmar a Assembleia com você no centro das discussões Obrigada pela sua participação Silvio Augusto falando ao vivo da Assembleia Legislativa agora 8 horas e 41 minutos Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você como você deveria se vestir qual deveria ser a sua carreira com quem você deveria se relacionar Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida Imagine nunca poder tomar essas decisões Essa é a realidade de muitas pessoas especialmente de muitas mulheres e é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade é conseguir autonomia é ter influência é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida o seu corpo a sua casa o seu trabalho a sua cidade o seu estado o seu país e o mundo Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades quando tem voz ativa para expor o que pensam e o que querem quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não quando ocupam espaços de poder e decisão quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem é assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida Essa realidade é possível Imagine e faça acontecer Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz Estamos de volta e agora a gente conversa com ele Cláudio Teran que já está aqui nos nossos estúdios Cláudio Teran seja bem-vindo ao nosso programa Muito bom dia Que prazer rever você viu Kézia Diniz Bom dia Até Roberto Carlos Bom dia Kézia Diniz São tantas emoções São muitas emoções Cláudio Teran a gente está retomando agora os trabalhos na verdade não só aqui no Ceará Congresso Nacional Supremo hoje é dia de retorno às atividades a gente vai voltar a ter sessões plenárias segundo semestre cheio de muito trabalho e expectativa daqui a pouquinho inclusive a gente vai conversar com o diretor do departamento legislativo que é o doutor Carlos Alberto Aragão mas eu já queria antecipar com você Cláudio Teran que eu sei que você já andou ali pelo plenário já sabe quem está inscrito quem não está o que você destaca na sessão plenária de logo mais? Olha Kézia a gente vai ter uma movimentação o segundo semestre promete uma produção legislativa muito forte hoje mesmo no Notícias do Ceará a gente teve a chance de escutar alguns deputados já prevendo isso que falam da expectativa deles para uma grande movimentação em plenário de todas as discussões que acontecem no estado do Ceará e para corroborar com o que eles disseram nós temos aqui um expediente com a leitura de vários projetos que serão apresentados pelas senhoras e senhores deputados a deputada Emília Pessoa está propondo através do projeto de lei 783-2023 o selo estadual de sustentabilidade ambiental responsabilidade social e governança cooperativa a ideia dela é que esse selo seja batizado selo ESG do Ceará para empresas no estado que se destacam justamente no manejo ou seja na sustentabilidade ambiental de suas atividades esse selo ele é importante porque ele poderá dar a essas empresas vantagens em determinadas situações da sua economia da sua atuação no mercado e portanto é uma iniciativa que a deputada está apresentando aqui ela tem outras propostas ela está apresentando aqui quatro propostas na realidade vou pegar outras aqui de outros deputados inclusive quer dizer as deputadas todas elas estão com vários projetos aqui apresentados a deputada Marta Gonçalves está dispondo aqui em projeto de lei sobre a obrigatoriedade de todas as entidades e empresas privadas incluírem o símbolo mundial da síndrome de Down como atendimento prioritário em suas dependências e em vagas de estacionamento ela está propondo isso em lei estadual a deputada Gabriela Aguiar está propondo a aplicação de penalidades administrativas às pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que discriminem as pessoas com deficiência no âmbito do Estado ela quer deixar isso claro né a punibilidade na forma da lei temos também projetos de indicação diversos aqui Késia Diniz deixa eu pensar uma dessas iniciativas aqui o deputado Lucinildo Frota está sugerindo ao Estado que a instituição da lei de incentivo ao compartilhamento de veículos do Estado a ideia do deputado é que haja e é uma sugestão ao Estado por isso a indicação é que em determinadas situações possa haver o compartilhamento de veículos para facilitar a vida de todo mundo inclusive da ação policial em lugares onde há dificuldade de viaturas para a circulação então ele está fazendo essa proposta o deputado Firmo Camus está sugerindo a implantação de um teleférico nos moldes daqueles que tem lá no Cariri Késia no município de Pacatuba para acessar áreas turísticas do município que para chegar é difícil que interessante Teran gostei do que você destacou é claro aqui na Assembleia Legislativa além de todos esses projetos a gente vai ter esse segundo semestre com discussões muito importantes tem questões de orçamento enfim muitas questões que vão ser colocadas aí e eu já queria saber quem é que vai começar utilizando a tribuna da Assembleia Legislativa nesse retorno você já tem a lista dos oradores inscritos tenho sim Késia e um dos oradores que mais falou no primeiro expediente no primeiro semestre foi Lucinildo Frota e é ele justamente que abre os trabalhos neste primeiro neste segundo semestre na volta na retomada dos trabalhos o deputado Lucinildo Frota será o primeiro a falar o segundo tempo é do deputado Felipe Mota o deputado está numa cruzada propondo que o estado do Ceará adote um orçamento impositivo então uma das coisas que ele vai dizer é que só tem dois estados na federação onde as assembleias não aprovaram ainda a lei do orçamento impositivo que é a do Ceará e a do Rio de Janeiro o deputado Niso Costa para o terceiro tempo o quarto tempo é do deputado Firmo Camussa o quinto do deputado Sargento Reginalro e o sexto tempo o líder do governo Romeu Aldegueri vai falar Késia Diniz muito bem Cláudio Teran e você claro vai acompanhar tudo tudo que está acontecendo ali no plenário então a gente agradece muito a sua participação que seja um segundo semestre de muito trabalho de muitas alegrias e de uma convivência maravilhosa obrigada viu Teran para você um bom dia aos nossos ouvintes também e Cláudio Teran nos deixa aqui porque vai para o plenário e a gente recebe o diretor do departamento legislativo que tem ali o plenário como um lugar sagrado imagino né ele vivencia aquele plenário ali como poucos está há muitos anos trabalhando ali dirigindo o departamento legislativo e estou falando de Carlos Alberto Aragão que a gente recebe agora aqui no nosso programa doutor Carlos Alberto seja muito bem-vindo bom dia bom dia bom dia bom dia ouvinte da FM Assembleia iniciando hoje o segundo período legislativo que vai agora do dia 1º até o dia 22 de dezembro esperar que nós tenhamos um período tranquilo com apreciação das matérias de parlamentares que já estão em tramitação outras matérias que podem vir chegar do executivo outros poderes e matérias importantíssimas que já estão com a previsão constitucional que é exatamente o encaminhamento pelo executivo do orçamento planejado para o exercício de 2024 e também o plano plurianual que é exatamente o planejamento do novo governo Helmano Freitas para os seus próximos quatro anos de governo sempre frisando que o plano plurianual sempre passa dos quatro anos que a gente diz de um governo para o outro quando é um governo de continuidade você tem praticamente uma continuidade daquele planejamento quando também passa de um governo para o outro que não é o caso da governadora Isolda que já vem a linha de entendimento com o governador Camilo que passou esses sete anos e meio praticamente a frente do governo do estado e o governador Helmano logicamente que vai implementar logo as políticas como vem muito bem encaminhando a Assembleia Legislativa com ações extremamente importantes para a sociedade ou seja é uma visão social que o governador Helmano vem implantando e esperar que essa visão já esteja contemplada no plano plurianual para os seus quatro anos de gestão eu quero aproveitar essa deixa do plano plurianual porque inclusive durante o recesso o governo do estado fez várias plenárias como eles chamam vários encontros de trabalho para tratar do PPA do plano plurianual e muitos parlamentares que no recesso se imagina que eles estão de férias mas na verdade eles estão trabalhando nas bases eleitorais vários deles inclusive participaram desse momento de PPA mas a minha dúvida é quando é que esse PPA vem para a Assembleia Legislativa porque nesse momento está se discutindo estão pegando propostas sugestões da própria população em diferentes pontos do Sierra mas em que momento o doutor Carlos Alberto ele chega para apreciação no plenário da Assembleia eu vou começando pelo um pontinho que você frisou que é exatamente essa atividade parlamentar existe às vezes um equívoco muito grande que a atividade parlamentar ela ocorre somente com a presença no plenário é por isso que existem uma ferramenta regimental para que o deputado possa justificar as missões que ele exerce do seu mandato para aqueles municípios em que ele representa nesse caso por exemplo era no período de recesso parlamentar mas essas reuniões também já vinham ocorrendo no período normal então os deputados participam dessas ações e muitas vezes quando eles não podem estar fisicamente presencialmente aqui na Assembleia Legislativa eles entram de forma virtual ou às vezes justificam também que é plenamento normal no parlamento o importante é frisar que não houve prejuízo para nenhuma das sessões plenárias que ocorreram durante o primeiro semestre e isso faz com que a casa tenha tido muitos debates acalorados ou não no plenário mas é importantíssimo mas respondendo agora centralmente a vossa pergunta essas matérias orçamentárias eles chegam geralmente no mês de outubro no início e exatamente o tempo em que elas podem vir a ser discutida no âmbito da comissão de orçamento finanças e tributação que também pode ir ao interior do estado discutir logicamente você com aqueles municípios polos para que você possa trazer os municípios circunvinzinhos para esse debate tendo em vista que o prazo é pequeno e não dá para a Assembleia Legislativa deslocar para todos o município do interior do estado mas é importante nós temos também as sessões itinerantes ocorreu em Capuí no outro semestre no mês de maio e nós teremos certamente um ou duas ou até três nesse semestre que dá também a oportunidade que o cidadão do interior do nosso estado possa também dentro dos debates que ocorrem no âmbito do plenário itinerante trazer ou levar essa discussão da Assembleia Legislativa para o interior do nosso estado Dr. Carlos Alberto diretor do Departamento Legislativo conversa com a gente agora para finalizar eu queria saber o seguinte uma dúvida que algumas pessoas têm é sobre o funcionamento da Assembleia agora no segundo semestre a Assembleia foi pioneira naquele momento da pandemia com as sessões virtuais o trabalho não parou mas agora com essa retomada já em plenário tudo funcionando direitinho vai ser permitido essa questão do funcionamento híbrido alguns parlamentares acompanhando pela internet participando também de votações vai ter esse modelo sim continua é uma previsão regimental é como eu frisei anteriormente isso ajuda muito faz com que o deputado tenha as suas atividades perante as suas bases com audiências públicas reuniões com as suas comunidades e o departamento logicamente está sempre solicitando quando há uma necessidade de uma discussão de matérias de grande relevo que tramita na Assembleia Legislativa né aí nós logicamente fazemos a ligação pedimos que esses deputados participem de forma virtual quando não pode ter a presença física em plenário né mas repito não houve e não há nenhum prejuízo para a atividade legislativa né doutor Carlos Alberto não vou mais lhe segurar porque sei que primeiro dia assim quando tem esse retorno dos trabalhos é sempre de muita alegria para quem está retornando que gosta do que está fazendo mas também de muito trabalho deixar tudo prontinho ali para que os parlamentares possam participar da sessão tudo tem que estar funcionando perfeitamente então não vou lhe segurar mais porque sei que tem muito trabalho ali no plenário quero agradecer a sua presença e desejar todo sucesso obrigado Késio mas isso mesmo o parlamento é essa caixa de ressonância da sociedade né ele daqui onde nascem as leis que podem melhorar a vida social econômica do estado do Ceará doutor Carlos Alberto Aragão que é um profissional extremamente capacitado reconhecido e uma pessoa muito querida por todos nós muito obrigada muito bom dia e sucesso agora a gente segue com o programa na Célio Lima Verde Silvio Augusto está na linha e vai conversar com a gente agora Silvio é com você a gente já tem o Silvio estamos tentando contato aqui com o Silvio para a gente atualizar aqui as informações agradecendo a participação do doutor Carlos Alberto Aragão que é diretor do departamento legislativo aqui da Assembleia Legislativa e o Silvio Augusto está na Assembleia Legislativa está ali bem próximo do plenário acompanhando como é que está a movimentação por lá quem está chegando o que é que a gente vai ter de discussão e já já a gente volta então com essa participação do Silvio Augusto aqui no nosso programa agora 8 horas e 57 minutos Oi pessoal se liguem nessa novidade a Alessi chegou no TikTok é isso aí agora a gente está on com conteúdos exclusivos e muita informação para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará nessa rede que é tendência curtiu nosso novo canal? então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz Voltamos com uma boa notícia para quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho com o aquecimento da economia neste segundo semestre o CINIDT está com expectativa de captar mais de 7 mil vagas só durante o mês de agosto essas vagas serão ofertadas em todas as unidades do CINI apesar do destaque ser para vagas direcionadas ao setor da indústria em ocupações como o trabalhador polivalente da confecção de calça alimentador de linha de produção e costureiro a máquina na confecção em série é importante lembrar também das vagas para o comércio em especial para supermercados e lojas em geral repositor de mercadorias operador de caixa tradicionalmente para o período também se destacam as vagas para operador de telemarketing e os interessados devem estar atentos às divulgações no site do IDT bem como nas redes sociais do instituto para acompanhar a divulgação dessas vagas as unidades de atendimento do IDT estão em Fortaleza Juazeiro do Norte e Sobral e elas concentram a maior parte das oportunidades mas espera-se também que sejam abertas vagas nas demais unidades do nosso estado do Ceará agora 8 horas e 59 minutos e a gente vai sim conversar com Silvio Augusto Silvio voltamos com você como já foi dito no programa pelo Cláudio Ferran e também pelo Carlos Alberto diretor do departamento legislativo aqui da Assembleia Legislativa as atividades relativas ao segundo período legislativo aqui da casa serão iniciadas hoje com a realização da sessão ordinária em plenário daqui a pouco e a retomada do funcionamento normal da casa estamos aqui com o deputado Vinicius Dias vai falar desse retorno às atividades legislativas bom dia deputado bom dia bom dia a todos que nos acompanham dizer para nós hoje uma alegria grande acho que todos os deputados que vão estar hoje nessa plenária do nosso Assembleia esse espírito da gente voltar agora depois desses seis meses de muito trabalho de muita ação em todos nós sempre com o objetivo de fortalecer a melhoria de vida do povo do Ceará é o objetivo de nós deputados e deputadas e vamos agora os próximos seis meses se dedicar muito mais eu tive a oportunidade desse 15 de recesso andar com o Ministério do Estado do Ceará retornar ao nosso povo eu vou ouvir muitas propostas muitas sugestões também muitas inquietações de algumas questões que precisamos melhorar que precisamos ajustar principalmente aqui na Assembleia Legislativa e é o nosso compromisso é cada vez mais reafirmar de que a missão de todos nós deputados e deputadas é sempre buscar o melhor para o nosso povo principalmente em aquelas pessoas que os precisam das políticas do Estado precisam das políticas que venham e chegam com mais rapidez da sua localidade e esse é o objetivo de nós deputados e vamos nos somar ao mesmo espírito do governador Romano que está com muita vontade também de trabalhar muito cada vez mais para fortalecer o povo do nosso Estado do Ceará juntamente com o Presidente Lula e todos aqueles daquelas cidadãos que estão dando bem e que é o melhor para o nosso Estado Nesse segundo semestre deputado qual a pauta principal do senhor? Olha nós estamos aí com várias ideias aproveitamos para discutir alguns projetos de indicação que queremos apresentar tanto na área da agricultura quanto na área da educação na área da saúde principalmente na área da moradia que nós devemos que é algo importante e necessário que os próximos períodos nós temos que dedicar o problema hoje que enfrenta a periferia da cidade aqui em Fortaleza é uma situação muito de precariedade de pessoas ainda muita gente em situação de vulnerabilidade de fome situação ainda de muito esgoto céu aberto e a gente precisa discutir uma forma de como melhorar resolver os problemas da nossa população e outros temas que vamos trazer para o debate inclusive temos que muitas das vezes alguns não gostam de discutir nessa casa mas vamos trazer o debate principalmente que se refere hoje a classe mais discriminada do nosso estado sejam os negros sejam os povos indígenas sejam os povos quilombolas sejam os povos LGBT quem é a mais aquelas pessoas que sempre buscaram ser vistos pela sociedade e que nos espaços de poder nos espaços de decisões são excluídos e são negados nesse direito então aqui como deputado Messias para transformar outros deputados para que a gente possa dar o melhor de nós e fortalecer essas pautas minoritárias Obrigado deputado aí começamos o deputado Messias Dias ele que falando aí sobre a sua principal pauta nesse segundo semestre da legislativa do ano de dois mil e vinte e três estamos aqui também com o deputado Lucinho de Frota que vai ocupar o primeiro tempo hoje do expediente aqui da Assembleia Legislativa na abertura da 66ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 31ª Legislatura Bom dia deputado de volta às atividades parlamentares Bom dia bom dia a todos aí da Rádio Assembleia fico feliz aqui de estarmos retornando aos trabalhos na Casa Legislativa foram duas semanas aí de recesso parlamentar mas não de atividade parlamentar porque o deputado ele não trabalha só aqui na Assembleia como é sabido temos nosso trabalho nas comunidades visita às secretarias para fazer com que o trabalho e o desempenho de cada parlamentar venha ao encontro do interesse da população esse é o trabalho do deputado Lucinho de Frota que já nesse nosso primeiro mandato a gente tem procurado dar o melhor assim como fizemos nos cinco mandatos de vereador que tivemos no município de Maracanãú esse é o trabalho que o deputado tem que estar fazendo trabalhando não só na Assembleia mas também nos bairros nos municípios para que o interesse principal da população que é melhoria da qualidade de vida seja atendido esse é o trabalho eu tenho certeza que de todos os parlamentares do nosso governador Emmanuel de Freire que não tem medido esforço que não teve férias não teve tempo para pensar em outra coisa a não ser o melhor para o nosso estado do Ceará esse é o trabalho que a gente tem aqui na casa e hoje iniciando vamos nos revigorar cada vez mais nos fortalecer para que a gente ajude o nosso estado a crescer cada vez mais esse é o trabalho do deputado estadual Lucindo Frota e eu tenho certeza que esse é o pensamento da casa o pensamento do nosso presidente Evandro Leitão que não tem medido esforço para dar as condições para cada deputado desempenhar bem o seu papel aqui na casa legislativa e em todo o estado do Ceará qual vai ser o período do seu pronunciamento de hoje já que o senhor vai ocupar o primeiro tempo do primeiro expediente na sessão ordinária bom nós iremos aí fazer uma análise do que aconteceu nessas duas semanas de recesso e dizer desejar muita boa sorte a todos os parlamentares desejar um 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 trabalho legislativo aqui nesse segundo semestre muito profícuo para todos os parlamentares e iremos também falar de assuntos relacionados ao município de Redenção município de Maracanãú que tem sofrido muito município de Maracanãú eh com a falta de políticas públicas e a falta de empenhos dos gestores que na primeira vez eh um um secretário de saúde que quis ser governador quis ser prefeito assumiu contra a a vontade de muitos políticos maracanãenses a parte secretária de saúde mas que com cinco meses o único funcionário que consegue tirar férias e vai pra Itália e deixa o município de Maracanãú aí abandonado sendo vitrine nos meios de comunicação com um hospital com obras eh paralisadas com obras que intermináveis que quem paga o preço é a população de Maracanãú tivemos aí um São João com quarenta dias mas que recurso não faltou mas falta recurso para a rede básica de saúde do município quem tiver nas redes sociais aí faltando remédios básicos para crianças para adultos esse é um contraste muito grande que a população de Maracanãú não merece pagar esse preço Muito obrigado e conversamos com o deputado Lucinho do Frota que daqui a pouco participa aqui da sessão ordinária da primeira sessão legislativa da trigésima primeira legislatura de dois mil e vinte e três lembrando que esse aqui segundo período parlamentar legislativo segue até o dia vinte e dois de dezembro a dia da Assembleia como sempre no centro das discussões Obrigada pela sua participação Silvio Augusto falando ao vivo da Assembleia Legislativa e assim nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje você acompanhou a entrevista com a gestora da economia criativa do Sebrae Ceará Catileia Guedes que detalhou o lançamento da festa da literatura de Cordel no quadro espaço do empreendedor a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará Desiremota falou sobre a participação feminina no mundo dos negócios já no quadro em defesa dos seus direitos o radialista Emanuel Freire explicou porque os bancos não podem envolver seguradoras ao conceder empréstimos para pessoas com deficiência e o diretor do departamento legislativo doutor Carlos Alberto Aragão falou sobre o retorno das sessões plenárias após o recesso parlamentar o repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações as discussões da agenda da casa muito obrigada por nos acompanhar juntinho no rádio lembrando que nós também estamos em podcast você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Spotify Deezer Apple Podcasts e Google Podcasts basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever além de mim Kézia Diniz a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros operação multimídia César Moreira redes sociais Vanessa Cordeiro a coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarsiana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848 o programa Narcélio Lima Verde fica por aqui mas a gente volta a se encontrar amanhã até lá tchau